O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu início a uma série de encontros para tentar emplacar a proposta da nova regra fiscal antes do seu anúncio oficial. O ministro disse que a proposta do novo marco foi bem recebida pelos presidentes da Câmara e do Senado. Vamos ver na reportagem da Marina Demori. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a recepção do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, a nova regra fiscal foi muito boa. O encontro com os presidentes das duas casas foi um pedido do presidente Lula para que a proposta fosse discutida com as lideranças antes do anúncio oficial. Nós expusemos as linhas gerais do arcabouço que vai ser anunciado pelo presidente da República. Acho que a recepção tanto dos líderes quanto dos presidentes foi muito boa. Eu sou confiante de que nós estamos aí na fase final. Haddad afirmou ainda que falta apenas definir se a nova regra fiscal será lançada em conjunto com um novo arcabouço para as parcerias público-privadas. Para mim é diferente lançar junto ou não. Pode ser uma solenidade, pode ser duas. Mas é uma coisa importante para alavancar investimento no momento que o Brasil está precisando de investimento. E ter uma conta sobre vinculações constitucionais que nós estamos fazendo também para ter segurança sobre os parâmetros. O presidente Lula pediu mais estudos sobre a nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos. Segundo relatos feitos à CNN, Lula gostou da proposta, mas quer mais análises sobre a sua viabilidade. Fontes do Ministério da Fazenda disseram que o plano deve ser algo como um gatilho relacionado à arrecadação federal. A expectativa é de que até o final dessa semana o texto seja oficialmente anunciado. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, deu alguns detalhes do que pode vir na proposta durante um seminário do BNDES no Rio de Janeiro. Eu acho que o governo encaminha nos próximos dias o projeto de ancoragem fiscal, que vai também, uma medida inteligente, combinando curva da dívida, de outro lado superávit e de outro lado o controle do gasto. Outro assunto que foi tema da fala de Alckmin foi a taxa de juros. O Comitê de Política Monetária se reúne nessa semana para tratar sobre a Selic. A expectativa do mercado é que o Banco Central mantenha a taxa de juros nos atuais 13,75% ao ano. Não há nada que justifique ter 8% de juros real acima da inflação, quando não há demanda explodindo e, de outro lado, quando o mundo inteiro tem praticamente juros negativos.